O capítulo 5 do Fortnite vai ser insano. E eu digo isso até porque estão vazando muito mais coisas sobre o capítulo 5 do Fortnite do que da própria temporada 4 do capítulo 4. A gente tem muito mais vazamentos interessantes rolando sobre o capítulo 5 do que da própria temporada 4. E eu vou mostrar um pouco desses vazamentos aqui pra você hoje, tá? Claro, esse não é um vídeo sobre o capítulo 5. Esse é um vídeo sobre um dos modos que o capítulo 5 vai abordar. E por que que eu tô fazendo esse vídeo? E não um vídeo sobre o capítulo 5. É porque esse vídeo sobre o capítulo 5 vai sair em breve com mais informações, mais detalhes e tudo mais. Até porque todo dia tem mais vazamentos sobre ele. Mas o capítulo 5 tá prometendo muito. Porque tem inúmeros vazamentos, mas um chama muito a atenção. Que é o vazamento sobre esse suposto novo modo de corrida do Fortnite. Que não é só um modo de corrida como o outro qualquer. Como esses que você estarta no criativo. Ele vai ser algo completamente diferente de tudo que você já viu no Fortnite. Ele vai expandir o universo do Fortnite. E isso me deixa muito animado. Vamos lá. Recapitulando. A gente tem aqui um vazamento que diz o seguinte. Do próprio Hypix e Firemonkey, tá? E também tem aqui alguns créditos do Geomatrix, Notjulis e o Jacobi Wolf. Todos esses leakers trabalharam junto. Cada um descobriu uma informação diferente. E fizemos um apanhado geral sobre o que tá acontecendo. E aí o nosso Ian Zitz aqui, o BR, compilou todas as informações e traduziu pra gente. O que ficou muito bom. Parabéns, Ian Zitz. Tudo sobre o novo modo de corrida do Fortnite até o momento. Introdução básica. Codenome, Delmar. E o que isso significa, Leôncio? O nome desse modo do Fortnite, que vai ser o novo modo oficial do Fortnite, nos arquivos do jogo, é Delmar. Sim, esse é o codinome do modo. Mas a gente não sabe qual vai ser o nome oficial dele ainda. Pode ser que o nome oficial seja outro, provavelmente vai ser outro. E isso seja só um nome pra especificar nos arquivos do jogo. Isso se chama Delmar. Atualmente sendo testado no capítulo 5, temporada 1. Então isso aqui já confirma pra gente que ele é o modo do capítulo 5, temporada 1. Até então, todos os vazamentos que tinha sobre esse modo de corrida e tudo mais, não especificava quando ele ia sair, qual era a data dele e tudo mais. Muita gente aqui, inclusive, pudesse chegar ainda nessa temporada. Mas grandes mecânicas assim que vem pra mudar o Fortnite, não são adicionadas no final de um capítulo, e sim no início de um capítulo. Então todos os vazamentos, os grandes vazamentos, que revelam coisas absurdas pra gente, vão ser adicionadas no início do próximo capítulo. E muito provavelmente isso inclui aí, modo primeira pessoa, isso inclui esse modo de corrida, isso inclui mecânicas de corrida pela parede, que já estão sendo vazadas há muito tempo, e muito mais. Muitas coisas que a gente ainda não viu, vão chegar no próximo capítulo. Mas é claro, hoje a gente tá aqui pra falar sobre esse modo de corrida. A aba garagem de personalização de veículos no lobby. E o que é essa aba garagem? Bem, esse modo de corrida não vai ser só um simples modo de corrida, como eu falei com você. Você vai poder correr em várias pistas oficiais do Fortnite, você vai poder correr por um mapa de semi-mundo aberto, com uma corrida infinita, pelo que parece e tudo mais. Mas além disso, você vai ter carros, e isso é interessante. Você vai adquirir pontos, conseguir carros, e com esses carros, muito provavelmente, adquirir cosméticos também, tá? Você vai poder conseguir cosméticos pra esse carro. E pra você equipar, tonar o seu carro, tanto em questões cosméticas, ou em questões aí de bufar o carro, deixar ele mais aprimorado, tudo isso você vai fazer numa aba garagem do Fortnite. O que deixa tudo ainda mais interessante. Vai ter uma aba garagem, que vai ficar ali perto do vestiário, que é onde você vai trocar tudo do seu carro. Calma que a gente já explica um pouco mais sobre isso. Passe de batalha exclusivo. Ou seja, teremos um passo de batalha do Battle Royale, que traz aí pra gente recompensas, como no envelopamento, emoticons, standartes, V-Bucks, sprays, skins, mochilas, picaretas, gliders, e etc. Isso são coisas do passe de batalha padrão, do Battle Royale. Mas, a gente vai ter agora um segundo passe de batalha, que provavelmente vai ser inserido em toda a temporada. E esse novo passe de batalha, vai ser um passe de batalha exclusivo para o modo de corrida, onde a gente vai conseguir, muito provavelmente, envelopamentos para os carros, tintas para os carros, modelos de carros diferentes, animações para tudo que você possa imaginar. Bem parecido com o que acontece no Rocket League. Você entra no Rocket League lá, você pode alterar o envelopamento do carro, as cores do carro, você pode alterar várias coisas. Só que no Fortnite, ainda pode ser ainda melhor. Porque no Fortnite, você vai poder aprimorar muitas outras coisas, talvez. Porque é Fortnite. Além disso, está escrito aqui, suporta o competitivo. Isso significa que esse modo, vai ter competitivo. Então, é de fato o modo oficial do Fortnite, que vai vir para ficar, pelo que parece. Não é só um modo de criativo, vai ser um modo competitivo também. Então, vai ter campeonatos disso. Vão ter disputas disso. Eu quero participar. Porque se não tem que envolver tiro, e é Fortnite ainda, e vai ter competitivo, e vai ter campeonato, e vai ter várias coisas, eu vou participar. Estou deixando claro isso. Tu vai ver o leãozinho da pilota, moleque. E aí, também diz aqui o seguinte, possui provas de tempo e tutoriais. Ou seja, vão ter missões relacionadas a provações de tempo, que a gente vai ter que concluir, para talvez liberar recompensas grátis, para esse modo. Talvez um envelopamento de carro, que seja grátis, e tudo mais. Mano, o Fortnite está virando algo, absurdo, e está se reinventando mais uma vez. E eu estou muito empolgado. Eu quero logo que esse capítulo 4, acabe logo, porque eu quero ver esse capítulo 5, e tudo que ele está prometendo, mano. Isso está muito absurdo. E olha só, continua aqui o seguinte, modos. Começaram a vazar os modos agora, coisas que eles não tinham vazado ainda. Corrida mortal, ou seja, Death Race. E essa corrida mortal, não sabemos o que significa. Mas provavelmente, deve ser uma corrida por eliminação. Onde quem vai ficando em primeiro, e quem vai ficando por último, vai sendo eliminado. Os que vão ficando por último, vão sendo eliminados, até só sobrar um, que é o que está em primeiro. E um modo desse, se não me engano, no Mario Kart. É, eu já joguei um modo desse no Mario Kart, eu acho. Além disso, falando em Mario Kart, pode ser que tenham itens espalhados, pelas pistas. E a gente pegue esses itens, e utilize eles dentro do Fortnite. Talvez um míssel teleguiado, talvez aí, um nitro do Rocket League. As possibilidades de itens, são ilimitadas. E provavelmente, vão ter itens para dar dinâmica. Não vão ser só corrida. Vai ser algo talvez, como o Mario Kart. Tem aqui, outro modo chamado, corrida sem destino. Easy Rider. Não sabemos o que é ainda, mas talvez seja uma corrida, de mundo aberto. Sem destino. Mundo aberto, pista infinita, não sabemos, tá? Também tem aqui, ó, modo casual e competitivo. Esses dois a gente acabou de falar. Os mapas agora. Já vazaram alguns mapas. Claro, não temos imagens dele, só informações. Olha só. 12 mapas casuais, e 4 mapas competitivos. Não sabemos se esses 4 mapas competitivos, são 4 mapas casuais, que também estarão no modo competitivo, ou se são 4 mapas à parte. Mas, supondo que sejam 4 mapas à parte, são 16 pistas no total. Uma se chama Circuito Whiplash. Muito interessante, caso você não saiba, Whiplash é aquele super carro que temos no Fortnite aí, tá? Diversos. A aba garagem foi vista nas imagens vazadas de Doctor Who há alguns meses, mas nenhuma delas se mostrou como é dentro. Pode estar relacionado a algo como Rocket League Racing, que é um modo que vai ser lançado no Rocket League também, que a Epic Games tem prioridade em finalizar. Tem carros desbloqueáveis e atualizáveis. Possui uma interface Wii personalizada. Mano, isso me deixa com crises de ansiedade, me tira o sono à noite. E eu vou te dizer, olha só, que coisa interessante. A parceria do Fortnite X Doctor Who vai acontecer no final do ano, ou seja, no próximo capítulo, lá pra dezembro, pelo que parece. Já tem imagens vazadas sobre essa parceria, tem um mini passe de batalha aí do Doctor Who, e nesse mini passe de batalha a gente pode ver a aba garagem lá em cima. É insano isso. Mas você acha que os vazamentos acabam por aí? Você tá errado. Bem, diz aqui o seguinte, mais informações sobre o modo de corrida do Fortnite, direção de veículos afetado em certos terrenos, como lama e gelo. Era de se esperar que fossem ter obstáculos naturais nas pistas. Derrapar te dará um impulso turbo, exatamente como Mario Kart ou Crash Team Racing. Você desliza pro lado, dá um dash, e aí você ganha um boost. Acelerar antes do início da rodada é considerar um impulso, como no Mario Kart. Olha aí o Mario Kart sendo citado. Será possível controlar e realizar rolagens no ar com veículos, como no Rocket League, além de ativar uma velocidade supersônica, Supersonic Speed, também como no Rocket League. O Octane será um dos veículos utilizáveis, também do Rocket League. Então a gente já pode esperar que vai ter muitas parcerias do Fortnite, e do Rocket League de novo. Talvez o evento Lhamahama, que não aconteceu há muito tempo, volte a acontecer, caso você não se lembre. É um evento onde você tem que concluir desafios no Rocket League, pra ganhar recompensas no Fortnite, e desafios do Fortnite, pra ganhar recompensas no Rocket League. Então é bem possível que o evento Lhamahama seja adicionado, tá? Colidir com outros veículos causará uma explosão, Demolition, talvez muito similar ao do Rocket League também. Uma nova mecânica de sobreviragem, Oversight Overster Mechanic. Eu não sei o que isso significa, tá? Mas é muito interessante. Bem, é de se esperar que Fortnite possa fazer parcerias com coisas que a gente ainda não viu, como talvez Velozes e Furiosos, Need for Speed, Midnight Club, Mario Kart, por que não? Parcerias que tenham a ver com carros, como Ferrari, como já teve no passado, e até mesmo outras marcas de carro. Eu estou extremamente hypado pra isso, eu não sei vocês, inclusive quero saber aqui nos comentários, o que vocês acham disso? Vocês ainda vão preferir o Baby Royale? Ou vocês vão dar uma chance pra esse novo modo de corrida e vão jogar também? Estão empolgados tão quanto eu. Escreve aqui nos comentários, aproveita pra se inscrever, apertando esse like, conte-se e olheu-se na loja, e até a próxima.